Cara, olha isso, cara, é incrível, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cê é louco, cara. Minha nossa. Cês tão vendo isso, cara. Eu não acredito que eu tô de perto aqui, cara. Olha isso. Olha isso, cara. Cês tão acreditando nisso, cara? Se não tão, é melhor acreditar. Cara do céu. O que é que esteja fazendo isso? Cê pode se manifestar? Cê pode se manifestar com uma força maior? Cê pode se manifestar? Cê pode se manifestar? Cê pode se manifestar? E morię suden交ra pour? Cê pode se manifestar o seu histórico foi? Música Soi pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês aí, certo? Dessa vez nós estamos indo pra um local aí, ó, lugar, onde as pessoas que passam ali na frente, ali na madrugada, escutam vozes de crianças gritando, entendeu? Estamos indo lá pra relatar isso aí, ver o que a gente consegue pegar lá. Eles passam lá e não tem coragem de entrar pra estar investigando, mas escutam crianças. Um lugar totalmente abandonado, vão entrar lá pra quê também? Mas sei lá, estamos indo lá, beleza? Espero que vocês escutam aí, memória sobrenatural. Vai pra dentro. Música Isso aí pessoal, nós já estamos nos aproximando aí do lugar, certo? Dei devagar aqui pra não me perder, que tá logo aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Aí, ó. Estamos chegando, certo? Aqui, ó. Vou ver se eu consigo jogar de frente aqui, ó, pra vocês terem uma ideia. Aí pessoal, dá uma olhada. Minha nossa. Ai caramba. Minha nossa. Minha nossa. Minha nossa. Minha. Nossa. Minha nossa. Minha. Minha nossa. Minha. Minha нашей. Minha. absorvivindo para a gente. Minha. Minha. Certo, vou encostar melhor aqui, e a gente começa aí, beleza? E aí pessoal, beleza? Vamos aí mais uma madrugada com vocês, certo? Estou em frente ao local, beleza? O que acontece é o seguinte, as pessoas que passam aqui... Você é louco? As pessoas que passam aqui, elas passam por aqui, o asfalto está logo próximo aqui ao local, tá? Eles dizem escutar crianças conversando, gritando, então a gente vai estar entrando no lugar aí e investigando o que é, certo? Então vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Memória Sobrenatural É isso aí pessoal Opa, 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 opa Opa, opa, opa Opa, opa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sério, só de olhar pra esse lugar aí tá me dando muito calafrio Cara, olha isso Não parece que tá virando, parece que tá ficando de frente, cara Dá pra entender isso aí Eu tô parado aqui, parece que a câmera fez uma curva e ficou de frente com a janela Dá uma olhada Olha isso, parece que tá fazendo uma curva Até o lugar é esquisito, cara Vocês entenderam? Olha isso, parece que tá fazendo uma curva Não é verdade? Cê é louco Cara Pessoal, é o seguinte, ó Esse é o local, certo? Só que eu tô pro lado de cada cerca ainda, entendeu? Então é o seguinte Deixa eu ver o que que é isso aqui Me chamou atenção Na hora que eu tava fazendo a abertura Evitar o telefone aí, ó Depois eu vou colocar uma tarja nesse telefone onde apareceu aí, certo? Cachorro desaparecido É o seguinte, pessoal Dá um jeito de passar essa cerca aqui, certo? A gente se vê depois dela Ai, ai, ai Vamos lá Aí, pessoal É o seguinte Eu ainda não passei, tá? Eu achei melhor Eu achei melhor fazer assim, ó Tá vendo? Vou mostrar pra vocês ali, ó A cerca ali onde eu tava Ali tá Dark Side, certo? Dark Side tá ali Bem ali que eu tava filmando O local ali, correto? Aí Olha lá, ó Então é o seguinte Eu achei melhor vir por esse lado Passei por aqui, ó Cara, eu vi um negócio muito esquisito aqui desse lado Lado de fora ali, ó Olha isso Caramba, eu não entendi nada O que é isso aí, cara Tá vendo, ó Parece uma Uma perna ali, ó Tá vendo? Parece uma perna Alguma coisa Isso aí, certo? Então eu decidi passar por aqui, ó Tá? E agora eu vou atravessar por aqui Certo? Tá mais fácil E vamos cair pra dentro Certo? Dá uma olhada O que eu achei aqui, ó Cê é louco Cês tão vendo aí, ó? Cês tão vendo aí, ó Uma garrafa, ó Tô com uma garrafa Enfiada na árvore Cês tão vendo? Aí ó, a garrafa, ó Aí tem uma garrafa Na raiz da árvore Tá vendo aí, ó Você imagina o tempo que isso tá aí, ó Ó Vou pausar mais uma vez pra passar aqui, certo? E a gente começa lá E aí E aí Isso aí, pessoal Vamos lá Ai, caramba Tudo arrepiado, cara Cara, eu tô todo arrepiado É sério Uma olhada aqui no chão, né Opa, 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 opa Estranho Vamos dar uma olhada aqui ao lado Aqui, ó Ai, minha nossa Isso aí é louco Estranho Parece que tem um capim amassado Nem ali, ó Aliás, tá pra todo lado Opa Opa, opa, opa Escutei alguma coisa Escutei um estralo aí, ó Escutei um estralo, cara Dark side Vamos lá Ai, minha nossa Cara, você é louco Opa Opa, 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 opa Não, agora foi esse fio aqui, ó Agora foi esse fio aqui Que eu escutei Mas lá Aquela hora ali do outro lado, não Minha nossa Ai, minha nossa Opa 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 Caramba, cara Tô tudo arrepiado, cara Uma sensação horrível aqui, cara Cê é louco, mano Puta sensação horrível do caramba Tá arrepiado até a perna Opa Ah, cara Tem alguma coisa já aqui, cara Tem alguma coisa aqui, pessoal Opa Caramba Caramba Com certeza Isso foram as crianças que desenharam Sem dúvida Sem nem o que eu tô falando Casa Tá escrito aí Opa 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 Caramba Caramba Dá uma olhada aqui Com licença Opa 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 Nossa Opa 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 O sorgen Opa 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 Deixa eu dar uma olhada aqui atrás Ai caramba Opa, 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 opa Você é louco Olha aqui Caramba Cego 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 É isso ai Vamos lá Cara, eu tô tudo arrempiado Opa Cara, eu vi alguma coisa passando ali Não tá legal não Opa, 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 opa Ai Cara, tá cada vez pior Cara Você é louco Vamos lá Com licença Ai minha nossa Cara, olha a situação do lugar Olha a situação do lugar Caramba Opa, 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 opa Cara Você é louco Tô tudo arrepiado Não tô entendendo O que é isso Cara Minha nossa Nossa Cara, o que é isso Mano Caramba Vocês viram isso Cara, você é louco Cara Você é louco Cara O negócio caiu quase cima de mim Você é louco Dá uma olhada nisso Coisa ruim do caramba É pessoal Passado Ah Você é louco Cara Cara Olha isso Caramba Cara Eu vou dizer logo de cara Eu não tô aqui pra confrontar nada Certo Eu só quero gravar algo Quero mostrar que tem algo aqui Entendeu Quero filmar algo aqui Certo Eu não tô aqui pra confrontar nada Nem ninguém Nem nada Certo Cara, vamos lá Você é louco Falei que tava rodeando Cara, olha isso Mano Opa, opa, opa Você é louco Agora embaçou tudo Caramba Vou dar uma olhada aqui Calma Opa, 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 opa Calma Preciso me acalmar Senão não adianta nada também Baixar a frequência Você é louco Cara, cada passo agora fica ruim Vocês tem uma ideia como é que é Nossa, cara Deu um calafrio na espinha agora Terrível Opa, 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 opa Opa O que que era O que que era O que é que se manifestou aí O que que é isso, cara Sei lá o que é isso Tem alguma coisa aqui pesada aqui no local, cara Eu tô tudo arrepiado Só que é o seguinte Dá pra sentir que aqui a temperatura mudou mesmo O que eu tô entendendo aqui, ó Caramba Opa, 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 opa Você é louco, mano Depois caiu esse negócio quase em cima de mim aqui Ficou horrível Eu só não tô entendendo Por que eles fizeram essas divisórias Bom, a sala é pequena, né Isso aqui é uma escola Certo? Claro Fizeram divisórias Opa, 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 opa Ai, caramba Tá sentindo alguma coisa esquisita aqui Nossa Você é louco O que que é isso, velho Caramba, me arrepiei todo, velho Dá uma olhada nisso Olha só isso, cara Dá uma olhada nisso aqui, ó Caramba, que horrível, velho O que que esse troço tá fazendo aí, velho Ai, minha nossa Cara, você é louco Opa, opa, opa O que é isso, mano É sério, o que que é isso, cara Cara, dá uma olhada nisso Deixa eu me afastar um pouco Ai, opa Caramba Você é louco, pessoal Me afastei um pouco aqui Pra vocês terem uma ideia disso aí, ó Vou até me aproximar um pouco mais Vocês tão vendo Caramba Dá uma olhada nisso Eu não tô entendendo o porquê disso aí Cara, o que que é isso, mano Dá uma olhada nisso, velho Olha isso, cara Cês tão vendo isso aqui, ó Olha isso, cara Cê é louco, mano Dá uma olhada nisso aqui, ó Caramba, cara Eu não tô acreditando no que eu tô vendo, velho Cara, olha isso, cara Caramba, velho Minha nossa Opa, 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 opa Caramba, velho Opa, opa O cara tá embaçado aqui, velho Cara, eu não tô acreditando nisso, cara Caramba Caramba Dá uma olhada nisso aqui, ó Cara, ele tá sangrando, velho Ele tá sangrando, mano Olha isso, pessoal Cê é louco Caramba, velho Caramba, velho Ele tá sangrando, mano Minha nossa, velho Cara, dá uma olhada no olho direito Começando a sair agora Cê é louco, mano Olha isso, ó Minha nossa, cara Cês tão vendo isso? Dá uma olhada no olho direito Olha isso Olha isso Não tô acreditando no que eu tô vendo, cara Cê é louco Eu tô todo arrepiado aqui, ó Tô todo arrepiado aqui, cara Cara, alguma coisa aqui nas minhas costas, velho Cê é louco Caramba Cara, eu não tô acreditando, cara Eu tô me segurando aqui pra filmar, cara Mas tá Dá pra sentir passando por trás de mim Dá pra sentir do lado, em cima Cara Dá pra escutar as coisas aqui, cara Eu tô me segurando aqui pra gravar pra vocês Pra mostrar isso aqui Dá uma olhada nisso, cara Cê é louco, mano Opa, 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 opa Ai, caramba Eu tô me segurando aqui, cara Caramba, pessoal Cara, olha isso, cara É incrível, cara Dá uma olhada nisso, pessoal Cê é louco, cara Minha nossa Cês tão vendo isso, cara Eu não acredito que eu tô de perto aqui, cara Olha isso Olha isso, cara Cês tão acreditando nisso, cara Se não tão, é melhor acreditar Cara do céu O que é que você esteja fazendo isso? Cê pode se manifestar Cê pode se manifestar com uma força maior? Vou perguntar de novo O que é que esteja fazendo isso? Cê pode se manifestar com uma força maior? Sabe o que é isso aí, pessoal? Opa, 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 opa Opa Caramba Sabe o que é isso aí, pessoal? Isso aí, ó Opa, opa Isso parece lágrimas de sangue Caramba, velho Cê é louco, velho Cês viram isso, cara? Estourou isso aqui, cara Minha nossa, velho Caramba, velho Cê é louco Minha nossa, velho Caramba Caramba, cês viram isso, cara? Minha nossa, velho Cê é louco, velho Olha isso Eu não acredito, mano Chega, velho Cê é louco, mano Cara, olha isso Chega Pra mim deu, pessoal Vou ficar por aqui, mano Cê é louco, cara Chega, pessoal É isso aí, ó Pra mim deu Tchau 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.